E quando algo está impregnado na nossa sociedade, o combate precisa começar desde cedo. E buscando uma forma de trabalhar racismo em sala de aula, uma professora escreveu o livro Qual é a Cor da Minha Pele? Onde está meu lápis cor da pele? O famoso objeto usado nas tarefas de infância serviu de inspiração para o título do livro da neuropedagoga e autora do exemplar, Erivânia Brito. Essa história começou dentro da sala de aula e veio ser contada em quase 30 páginas desse livro infantil. Uma aluna veio pedir para pintar e falou, professora, estou sem o lápis cor da pele. Peguei o lápis marrom, entreguei para ela sem falar nada e ela falou, professora, você me deu o lápis errado. Esse não é o lápis cor da pele, o lápis cor da pele é outro. Aí eu falei, não, esse é o lápis cor da minha pele. Aí cada, vamos olhar o lápis, que é a cor da nossa pele, cada aluno foi olhando. A primeira infância, de zero aos seis anos de idade, é a fase onde as crianças aprendem. É nesse período também conhecido como neuroplasticidade cerebral, que as crianças têm mais facilidade para construir conceitos. Segundo essa psicóloga, na infância é mais fácil para desconstruir paradigmas, principalmente dentro da sala de aula, onde as crianças vão ter o primeiro contato com outros coleguinhas da mesma idade. É nesse ambiente onde eles vão aprender sobre as diferenças que existem no mundo. Quando eu penso na infância, em específico até a adolescência, início da idade adulta, eu estou pensando em um processo de constituição de identidade. Como é que esse sujeito negro, ele se vê frente a diversos desenhos, cores de lápis, livros, em que ele não se vê retratado. Ou seja, como é que vai ser a minha existência? Que espelho que eu tenho de mundo? Que identidade que eu estou construindo? Então trabalhar isso desde a mais tenra idade, em específico até a adolescência, é crucial para que essa diversidade no ensino, na mídia, possibilitem espaços de existência e de constituição de identidade desses sujeitos. O livro literário foi escrito para crianças que estão na educação infantil, mas a autora já tem projetos futuros de trabalhar o tema para adolescentes e adultos em escolas públicas e até particulares de Goiânia. Pensou-se no livro para alunos que estão no processo de alfabetização, o segundo, terceiro ano, primeiro ano, mas como o tema é muito rico, até o quinto ano ele vai ser trabalhado na escola. Sabemos que a luta contra o racismo está longe de chegar ao fim. Afinal, um desafio coletivo. Por isso, para a psicóloga, além do livro, outras formas ou metodologias devem ser incluídas em salas de aula, para discutir temas relevantes como esse. Essa linguagem lúdica do desenho, do livro, do brinquedo, é onde eu tenho o espaço de construção de mundo. Então, quanto mais houver diversidade nos diversos espaços, em específico aqueles que são espaços lúdicos e, portanto, constitutivos para criança e para o adolescente, mais fácil é esse processo de desconstrução, mais a gente vai conseguindo avançar nesse sentido. Obrigado. 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 Obrigado.